Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na noite de quinta-feira, 25 de agosto, o secretário da Segurança Pública do Estado, Vantuir Jacini, renunciou ao cargo. A decisão, segundo informações, é em virtude da grave crise na Segurança Pública do Estado. O Palácio Piratini informou que o governador José Ivo Sartori construiu um gabinete de crise e o vice-governador ficará responsável pela pasta até a nomeação do novo secretário. Uma ação popular foi protocolada na manhã desta sexta-feira na vara da Fazenda Pública da comarca de Porto Alegre contra os atos do governador José Ivo Sartori e está sendo amplamente divulgada em redes sociais para o apoio da população gaúcha. Música Música Música